O ginásio foi construído há 20 anos. Devido ao tempo, precisa de uma reforma. O espaço esportivo está com goteiras, infiltrações, bolor, rachaduras e falta uma pintura em todo o prédio. A presença de pombos é uma das principais preocupações dos frequentadores, porque as fezes das aves oferecem riscos à saúde. O que está acontecendo lá é que uma proteção que há muitos anos atrás nós colocamos justamente com o objetivo de impedir que as pombas entrassem no ginásio, deteriorou com o tempo, então apareceram buracos por onde essas pombas estão entrando. Então o que nós pretendemos fazer é o que nós já fizemos. Vamos retirar esse material que está, vamos dizer, apodrecido e vamos colocar então um novo material visando fechar, lacrar toda a fachada. Então vai ser uma luta, nós vamos minimizar, é óbvio, a situação, vamos ter um ganho de qualidade se diminuindo, mas erradicar nós não temos como. A parte externa precisa de reparos e melhorias e o terreno ao lado de limpeza. Fantasias de carnaval também estão sendo guardadas no local. As escolas de samba guardam o material só de sábado para domingo, quer dizer, durante o ensaio. Nós temos tido a preocupação, inclusive em contato com a Secretaria de Serviço Público, de pedir regularmente a poda, o cuidado com o entorno lá. Com relação às infiltrações, são questões pontuais que nós estamos pedindo à Secretaria de Obras para que sane o problema. Em um torneio de futsal infantil, que acontece todo ano, as partidas tiveram que ser adiantadas e outras adiadas, em decorrência das fortes chuvas da semana passada. Esses são alguns problemas visíveis que incomodam quem utiliza e visita o local. A parte de goteiras é um pouco mais complicada, porque nós temos que locar equipamento para acessar a parte superior. Mas a infiltração e o restante vai ser muito rápido. Nós tentamos conversar com o professor de educação física e com alunos, mas eles não quiseram gravar entrevistas com medo de represárias, por serem usuários aqui da quadra. Obrigado. 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 Obrigado.